Olá, muito bom dia, que a paz do nosso Deus esteja com todos vocês. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua casa, eu quero orar pela sua vida, independentemente do seu credo religioso, independente de praca de igreja. Eu sei que muitos, às vezes, têm julgado isso, colocado isso em questão. Ah, mas eu não sou da igreja tal, eu não sou da igreja A, B. Só que aqueles que têm a missão de levar a palavra, o amor de Cristo, aquele que tem a responsabilidade de orar pelo povo, orar pelas pessoas, ele não se limita à praca de igreja, ele não se limita. Quem causa esta limitação são os homens, são os homens. Existem muitos com estes pensamentos, com essas atitudes, né? De que o amor de Cristo, o amor de Deus, é limitado sobre praca de igreja. Você vê que hoje tem até disputas, guerras, para provar qual igreja é melhor, qual religião é melhor, e Deus olha para tudo isso e ele se entristece, porque ele está muito além de religião, ele está muito além de praca de igreja. Essa semana eu ouvi algo que me deixou, assim, não vou dizer decepcionado, não, porque eu já vi tanta coisa, da mais de onde vem, que, sinceramente, o que fazem já não decepciona mais. Mas eu me coloco a pensar, né? Por exemplo, uma pessoa, ela sai de uma igreja, né? Não se sente bem, porque as ovelhas, o povo é livre. Ela sai de uma determinada igreja e vai para uma outra igreja, né? E o pastor fica desesperadamente ligando, brigando, maltratando, xingando, briga com as pessoas. Só que, neste mesmo meio, a gente sabe que tem pessoas que saíram e estão no mundo. Saíram, estão entregues ao inferno, infelizmente. Só que não há uma investida do pastor para tirar essas pessoas das garras de Satanás. Aí eu me pergunto, a nossa luta não é contra os Espíritos? A nossa luta não é contra os Espíritos? Eu tenho tido uma preocupação e, no entanto, o nosso evangelismo, eu sempre oriento os obreiros do abrigo de Deus, as pessoas que ali pegam, às vezes, para evangelizar. Eu sempre oriento o seguinte, não chame pessoas que estão nas igrejas. Por quê? Porque já está na igreja. Glória a Deus! Tem tanta gente aí fora, tem tantas almas aí fora perdidas, tem tantas pessoas aí fora perdidas, precisando de uma mão amiga. Só que, essa madrugada, eu estava... Na verdade, eu tenho sonhos, né? Deus me deu essa palavra aqui, ó. No livro de Jó, já vou orar para você. Jó, capítulo 42. A confissão de Jó. Então, respondeu Jó ao Senhor, Bem sei que tu tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei de que não entendia coisas maravilhosas demais para mim, Coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havia dito e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, Mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Quando a pessoa não conhece a Deus, Ela vive preocupadas com coisas que não edificam. As pessoas que não conhecem a Deus, Ela se aborrece com pouca coisa. A pessoa que não conhece a Deus, Qualquer coisa tira ela da presença de Deus. A pessoa que não conhece a Deus, Ela trabalha em função de outras coisas, De outras coisas. De menos para o reino dos céus. As igrejas existem, Os pregadores existem, Os pastores existem. Quando eu digo pastor, Não é só pastor, função, pastor, não. Seja função pastor, Seja o pastor função bispo, Função apóstolo, Função profeta, Missionário, Todo, geral, Pastor, Que pastoreia, Que foi chamado para pastorear. Só existe para um só objetivo. Não existe outro. Não é para ser cuidado pelas ovelhas, Não é para ser, sabe, É melhor que os outros, não. Só tem uma função, Só tem um objetivo. Só tem um objetivo, Trabalhar para o reino de Deus. E trabalhar para o reino de Deus, É matar a sua carne, Matar a sua vontade. Recusar, Deixar de lado os seus próprios entendimentos, Para viver os entendimentos de Deus. Para viver os conselhos de Deus. Por isso a luta tem sido muito grande Para aqueles que verdadeiramente Luta pelo reino dos céus. Porque ele hoje briga, Infelizmente, com dois. Com o inferno E com aqueles que dizem ser de Deus. Mas infelizmente, Não conhece a Deus. Conhece de ler, Conhece de ouvir falar, Conhece por estar convencido. Mas Deus não habita em quem é convencido. Deus habita em quem é convertido. Convertido. Não é ser perfeito. Embora temos que buscar a perfeição todos os dias. Mas o amor de Deus tem que prevalecer. E nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Jó reconheceu. Você vê que Jó ouvia falar, Temia até a Deus. Há anos e anos e anos. Passou pela prova, Passou pela situação. E ele confessa. Eu conhecia só de ouvir. Hoje os meus olhos te veem. Hoje os meus olhos te veem. Então, meus irmãos, Você quer ver Deus na sua vida? Você quer ver o Senhor Jesus? Abre o seu coração para Ele. Abre o seu coração. Porque Ele, Ele quer ser visto por você. Eu quero orar por você. Pela sua casa, por toda a sua família. Vamos falar com Deus? Porque é momento. É momento. De oração. Bendito seja o nome do Senhor, meu Pai. Digno de toda a glória, de toda a honra. De todo o louvor, de toda a adoração e atenção. Eu sou pequeno demais. Eu reconheço que sou pequeno. Eu sou digno. Tamanha as maravilhas que o Senhor tem realizado. Nesse ministério abrigo de Deus. O abrigo de Deus não é a única porta. Não, não, não. Não é a única, não é a última. Até porque se fosse a única e a última, o Senhor seria limitado. Mas como o Senhor não é limitado, então não é a única nem a última. Mas eu posso dizer que é a menina dos olhos do Senhor. Porque o Senhor tem visto a sinceridade do nosso coração. O Senhor tem visto a nossa luta, a nossa peleja. Meu Deus. Mas o amor não se aparta do nosso coração. Por isso aqui nós estamos orando em favor de todos. Até aquelas pessoas que rejeitam. Tem pessoas que recebem a oração e nem ouvem. Manda um amém, diz um amém, mas nem ouvem. Nem ouvem. Tem pessoas que nem compartilham. Tem pessoas que nem, meu Deus, faz questão de compartilhar com os seus. Às vezes eu fico tão triste porque eu vejo pessoas compartilhando nas redes sociais coisas que não edificam. Coisas de política. Coisas de redes sociais que não ajudam em nada. Não edificam em nada. E muita coisa compartilham. E quando a gente pede para compartilhar algo do Senhor, de Deus, não compartilham. Porque é muito mais fácil compartilhar aquilo que não edifica do que os que edificam. Porque não é fácil. Realmente não é. Tem que renunciar à sua vontade. Tem que matar a sua carne. Tem que ter o amor pelas almas mesmo. Porque se não, meu Deus, se não, não permanece. Por isso, ó Deus, eu peço ao Senhor. Tenha misericórdia. Envia anjos agora na vida de cada pessoa. Cada pessoa que ouve essa oração, onde chega a minha voz. Que ali chegue também o socorro, a mudança, a providência. Chegue ali também, meu Deus, a libertação total e completa. Pai, abençoa esta quinta-feira, o segundo dia do mês de março. Dia dois. Que seja um dia de vitória e de bênção. E não só hoje, mas todos os dias. Abençoa esta sexta-feira que estaremos entregando a água que sara, que cura, que liberta. E que tem sido uma bênção na vida das pessoas. A vida de todos eu entrego em Tuas mãos, meu Deus. Eu entrego a vida de todos. que acompanha, que tem recebido as orações. Dos dizimistas, daquelas pessoas, meu Deus, que tem nos dado condições de prosseguir com a Tua obra. Que não é fácil. Não é fácil. Mas estamos no caminho certo. Eu agradeço ao Senhor pela vida dos dizimistas, dos ofertantes, daqueles que têm ajudado, daqueles que têm aberto o coração. E aqueles também que não têm ajudado, abençoe eles. Abençoe a vida deles, a família, o trabalho, a saúde. Entrega a bênção para todos eles. É o que eu peço e agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Deus te entrega um dia de vitória. Em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. 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 Deus abençoe a sua vida.